O federal por São Paulo, ele teve a maior votação da história, também é policial federal. Não, né? Não! O presidente Bolsonaro, que aqui está o presidente Bolsonaro. Temos aqui Eduardo Bolsonaro nesse programa, o Marçal de Paulo. Eita! Oxi! Como é que eu, mãe, mãe? Eu não gosto de puxar meu cabelo, não. Eu não gosto de puxar meu cabelo, mãe. Eu fico com a minha cabeça. Eita! Parabéns pra você. Está caçando. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ai, filha! Ei! Eita! 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 Ela fechando o olhinho, você balançando o cabelo. Ela fica brincando aqui. Faz de novo, bota no rosto dela o cabelo, que ela está... Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Toma ali. Toma, eu não dou mole não, papai. É a minha mãe, mas eu não dou mole não, papai. Toma ali, mamãe. O que é isso? Você está batendo na sua mãe, puxando o cabelo da mamãe. Mas você ficou com um creme que tinha uma hidratação. Ai, me dá a sua mãozinha Cadê a mãozinha dela? Posso encostar assim? Amassar você um pouquinho? Nossa Isso Ela é muito pesadinha Eita, gente, agora é a vez do papai Agora é a vez do papai, pronto Morde o nariz do papai Aqui, Tete Aqui, Tete A carinha que ela faz, tá pingendo Aqui, aqui Aqui, ó Aqui, Tete Aqui, ó Só mexendo aí, já Ai Ah, mentira Eita, gente Beijo, papai, cadê o beijo, beijo, beijo Papai, cadê o beijo? Dá um beijo, dá um beijo, papai Dá um beijo no papai, dá um beijo Dá um beijo, papai, dá um beijo Dá um beijo, papai, dá um beijo Dá um beijo, 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 beijo Beijo, papai, beijo, aqui, ó Ó o bichinho, bichinho, papai, bichinho Cadê o bichinho? E aí. Tem algum bichinho aí? Ali. Ali. Imagina o que estaria acontecendo se o Flávio Bolsonaro fosse o relator dessa CPI. O que que eu ia falar? A CPI é pra passar a mão no governo, a CPI não vai investigar nada no governo. A vacinação que nós temos aqui, nós estamos aí em quinto, talvez quarto, mais ou menos, no mundo. Todos os países gostariam de ser o Brasil. Todos os nossos vizinhos gostariam de ser o Brasil. Vai, fecha o vídeo, agora eu não quero passar. Cadê o bichoca? Cadê o bichoca? Cadê o bichoca? Tchau, vou fechar, tchau. Ai. 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 Deixa ela! Ai! 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 Dá pra ela! Então vamos achar ela! Meu Deus! Mano, dá! Meu Deus! Então fica parado! Não dói muito, cara! Ela morre! Não dói?